Eu acho que de novo li essa notícia, até fui ver se a data é... É que elas vão e voltam, né? NVIDIA desbanca a Apple como a empresa mais valiosa do mundo. Então a NVIDIA, líder em inteligência artificial, tornou-se a maior empresa do mundo na segunda-feira, dia 4 de novembro. Superando a Apple, fabricante do iPhone, marcando mais uma conquista para a gigante do Vale do Silício. A capitalização de mercado da NVIDIA atingiu 3 decilhões. Não, mentira. Atingiu 3,4 trilhões de dólares, que é quase 19,20 trilhões de reais. E aí superou a Apple, que vale 3,35 trilhões de dólares, 19,34 trilhões de reais. Pô, é bem pouquinho a diferença, né? Mas como a empresa pública mais valiosa do planeta, então, as ações da NVIDIA subiram 2% e as ações da Apple caíram 1% na segunda-feira. A situação começou na semana passada. Muitas conversões, né? Muitos números. Hoje a gente é cheio de números. Decilhões e... É, fazer um segmento financeiro aqui da BrasilJTS. Mas sim, a NVIDIA ultrapassou de novo a Apple, então eles estão fazendo essa dança de cadeiras entre as mais valiosas aí, né? E... Enfim, acho que a NVIDIA está dando risada agora e mandando um abraço, então, para a OpenAI. Porque a OpenAI foi o que fez o boom do marketing das IAs, né? E as outras empresas alocando aí bilhões e bilhões. E a NVIDIA está lá, né? Shut up and take my money. Como é que é? Calma a boca e pega um dia. Vamos fuder o planeta e fazer trilhões, é isso aí. Eles estão surfando essa onda, né? Estão surfando a onda aí. São a primeira camada a surfar essa onda. E não tem muito o que dizer, não. É muita grana sendo movimentada aí em chips. Curioso. Que todo mundo precisa, ainda por enquanto, para fazer o quê? Para fazer imagenzinha de gato, fazer imagenzinha de mão sem dedo, fazer, gerar vídeo idiota. Gerar um resumo de um texto. Lê a porra do texto, caralho. É, fazer um resumo com um texto ali com palavras aleatórias. É. Não, tem bastante coisa boa que a NVIDIA também faz. Então, muita pesquisa em cima aí dos chips da NVIDIA, muita pesquisa acadêmica, científica, muito trabalho de inteligência artificial foda sendo feito também. Mas tem todo esse outro lado que também... Mas a onda que eu falei é justamente essa onda de marketing que está rolando. Porque as outras empresas estão se degladiando, se degladiando, brigando, enquanto isso a NVIDIA está do outro lado da cerquinha, olhando elas brigarem e arrecadando. Arrecadando, né? Então, acabou chegando nesse ponto aí. Se eu não me engano, há muito tempo atrás eu comprei umas ações da NVIDIA. Tem que dar uma olhada. Tanto dinheiro que o Felipe tem que ele nem viu. Aumentou 2%. 2%? Não, mas ela teve um boom antes disso, acho assim. Só que na época caiu, então... Eu acho que a NVIDIA já tem um papel fundamental no uso da inteligência artificial, que eu acho que é muito benéfico para a sociedade, que são os vídeos. Por exemplo, essa semana saiu o vídeo do Pericles cantando Iron Maiden. Então, eu acho que é um uso muito interessante, muito útil para a sociedade. Também tem os vídeos do Chaves com dublagem e o Chaves cantando músicas aleatórias ou com alguns diálogos. Acho que isso sim é um uso importante. A gente podia fazer um site aí, comprar um domínio e fazer um site de lista das coisas mais relevantes e partir de duas abas, e das mais inúteis feitas com inteligência artificial. Tem as engraçadas. Essas das coisas do Chaves eu olho. Olha só. E aí E aí E aí O que é isso?